Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do André Mantovani TV. Esse vídeo que a gente fala de energia boa, de como aproveitar as boas energias que estarão no ar, quais os assuntos que ficam propícios, as dicas que eu trago. Mas antes de falar um pouquinho dos assuntos e das reflexões que eu trago para essa semana, quero te lembrar que vai acontecer nos dias 6 e 7 de agosto. Está chegando a Mistic Fair, no Rio de Janeiro, lá no Clube Monte Líbano. E esse ano estarei nessa edição, fazendo uma palestra linda sobre astrologia, no sábado, dia 6, a partir das 16 horas. E a gente vai falar sobre astrologia, como aproveitar a astrologia, o estudo do nosso mapa astral, quais as dificuldades que a astrologia pode nos ajudar a vencer. Então, te espero na palestra Os Astros Guiam o Seu Destino, lá no Clube Monte Líbano, no sábado, a partir das 6... no dia 6, a partir das 16 horas, na Mistic Fair. Todas as informações estão no meu site, nas minhas redes sociais, mas vou deixar também aqui o link da Mistic Fair para você ter todas as informações. Então, Rio de Janeiro está chegando o nosso encontro. Estou morrendo de saudade do Rio, dos cariocas, então a gente vai poder se ver na palestra e depois da palestra vai ter a sessão de autógrafos do meu livro de astrologia, Os Astros Guiam o Seu Destino, e também os outros livros no estande da Editora Pensamento. Te espero. Separei uma mensagem bem interessante para a gente refletir sobre a vida. Então, acho que a gente vive um período tão difícil, de tantas tempestades, mas eu achei essa frase aqui, esse pensamento tão singelo, mas tão bacana da gente pensar, né? E olha que legal. Deixa chover que no momento certo o sol vem e o sol sempre nasce. Depois da parte mais escura da noite é o sol que aparece para iluminar a nossa vida. Essa é uma mensagem que eu trago para você que está me vendo, me ouvindo, me assistindo, possa entender que por mais tenebroso que seja esse momento da sua vida, por mais tempestades que você esteja atravessando, por mais desertos que você esteja cruzando, você vai conseguir vencer. O sol vai nascer e vai florir e vai fazer com que as coisas se iluminem na sua vida. O mal nunca dura para sempre. Então, acho que quando a gente tem essa confiança de entender que todo momento de tristeza, todo momento de desencanto, de desilusão, de dificuldade, tem algum aprendizado. Se você está passando por ele, comece a se questionar, o que eu tenho que aprender aqui? Será que eu preciso amadurecer? Será que eu preciso dar valor para outras coisas que antes eu não dava? Porque passar pela escuridão com os olhos fechados só vai piorar e você vai cada vez mais passar por escuridões maiores. Quando a vida te traz dificuldades, ela quer te ensinar algo. E o que será que você tem que aprender? Seja honesto com a sua pergunta, mas também seja honesto em ouvir a resposta que vem do seu coração. A gente sempre sabe por que está atravessando algum deserto ou por que está atravessando alguma tempestade. Para de terceirizar a responsabilidade para os outros. Ah, foi inveja, olho gordo, fizeram um trabalho espiritual para mim, eu não tenho sorte, Deus não olha para mim. Tudo isso você está terceirizando a sua vida. Mas a hora que você começa a se posicionar e olhar para você com verdade, com clareza, com coragem, você vai saber por que a tempestade está aí na sua vida e você vai se libertar e vai ao encontro do seu sol interior. Tá bom? Então essa é a reflexão que eu deixo aqui nessa semana, porque todos nós vamos enfrentar pequenas e grandes tempestades ao longo da vida, muitas vezes até, e a gente tem que saber atravessar essas tempestades também. Vamos falar da lua que segue em Minguante. Semana passada eu tinha falado que ela entraria no meio da semana em touro. Então ainda seguimos nessa energia, energia de desapego, energia de limpeza, de purificação energética, período de você finalizar ciclos, se livrar do sobrepeso, da vida, fazer dieta, dieta física, dieta espiritual. O que você precisa mudar aí no seu caminho para que as coisas possam encontrar um novo lugar. Quando a gente fala de lua Minguante, a gente está falando de expurgação, de cura, o momento de você deixar de lado algumas coisas. Como ela iniciou em touro, a gente sabe que a lua muda a cada dois dias, dois dias e meio, então ela vai passear por outros signos, mas conta muito a energia que ela está, que ela iniciou. Então a lua Minguante em touro traz para a gente também uma necessidade de a gente reformular a nossa relação com o dinheiro, com o apego, a nossa relação com a teimosia, a nossa relação com a necessidade de mudar e não ficar parado diante de uma mesma coisa, insistindo no que não deve. Então, limpeza geral aí na lua Minguante. Salmo que eu trago essa semana é o Salmo 124. Esse Salmo traz o amparo espiritual, o acolhimento, inclusive o acolhimento de alma, ajudando as pessoas, amigas, recebendo ajuda de pessoas amigas e você doando ajuda para as pessoas também. Salmo 124, ele diz assim, Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Então é um Salmo de confiança e de crença no amparo espiritual e divino. Números da sorte para esta semana, a gente tem os números 11, 21, 35, 42, 55 e o 59. Vamos dar ênfase para o número 11, que é o número que fala da força no tarô e que pede para a gente ter resistência, seguir firme com os nossos objetivos. Incenso para esta semana é o incenso de cravo, que traz a energia de cura para os problemas físicos, afastando a inveja e o mau olhado. Esse cravo dessa semana não é o cravo da Índia, é o cravo flor. Então use o incenso de cravo flor, ele é um pouquinho mais difícil de achar, mas você encontra. E você pode usar também a essência de cravo, aqueles olhinhos essenciais que você coloca em rixôs, de repente você coloca num aromatizador de ambiente, num spray, então use bastante o incenso e o aroma de cravo. Cor para esta semana é o rosa, cor que eu amo muito, é a cor do amor incondicional, da leveza da vida, da felicidade afetiva, do equilíbrio do nosso chacra cardíaco, traz harmonia para os relacionamentos e também aflora os nossos sentimentos bons. Cor rosa é sempre uma cor de boa vibração. Pedra para esta semana, pedrinha simples de encontrar, muito poderosa e muito bonita. Quartzo verde, que ajuda a conquistar a boa saúde, o equilíbrio em todos os níveis, melhora o chacra cardíaco, liberando angústias e aumentando o sentimento de gratidão. Então, use e abuse do quartzo verde esta semana, porque vai te trazer bastante sorte, alegria, saúde e equilíbrio. E chegou a hora da gente fazer a nossa carta da semana. Hoje a gente vai fazer com o baralho cigano, mas eu quero te lembrar uma coisa muito importante. Se você tem vontade de transformar a sua vida, se você tem vontade de compreender aquilo que pode estar te bloqueando, aquilo que pode estar te atrasando, até para você alcançar o sucesso, o amor, a felicidade, saiba que a gente pode cocriar junto com a vida, o nosso destino. Através de uma nova escolha, de uma nova consciência, a gente pode chegar cada vez mais longe. Então, eu estou aqui para te convidar para a jornada transformar, e que é uma jornada de transformação, para que você possa vencer seus obstáculos e criar uma vida com mais propósito, com mais alegria, com mais prosperidade, com mais amor, com mais saúde, com mais equilíbrio. E essa jornada transformaria totalmente online. São sete encontros durante uma semana, onde, além de uma exposição teórica que eu faço de muitos assuntos de autoconhecimento e espiritualidade, proponho alguns exercícios também e muitas meditações para mudar de vez aí o seu padrão e você virar a chave e conseguir encontrar aquilo que você tanto deseja para a sua vida. A jornada transformare, eu estou deixando uma aula gratuita aqui no YouTube, a primeira aula para você assistir. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Assista essa primeira aula, lá eu explico bastante do conceito da jornada transformare, desse convite que eu faço para você se transformar. E se você está vendo e me ouvindo agora, tenho certeza que nada disso é por acaso. Então, siga a sua intuição, responda a esse chamado da jornada transformare, assista a primeira aula gratuita, tenho certeza que você vai querer fazer correndo essa jornada. Essa jornada, como eu disse, é online, está disponível no meu site, andreamantovani.com.br. O valor de investimento é bem pequeno, tenho certeza que cabe aí no seu bolso e a minha vontade de fazer algo acessível realmente para poder te ajudar, tá bom? andreamantovani.com.br. Vamos lá perguntar aqui a nossa questão, aquilo que nos está tirando a preocupação, nos está nos dando preocupação, tirando a nossa paz interna. Então, esse é o momento da gente se conectar com a energia da vida, com a energia do universo. Então, vamos lá. Uma primeira carta, né? Para a gente poder buscar aí com o nosso eu superior, com o nosso anjo da guarda, com os nossos guardiões, com os nossos mentores. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua dúvida? Vamos lá. Carta dos livros. Carta muito boa, porque fala que existe sabedoria para vencer os obstáculos, existe a necessidade de espera e de paciência para que você possa realizar mais, mas este é o momento de análise. O que você me perguntou, terá a solução, terá um bom caminho, mas o resultado é lento. Este é o momento de você mergulhar no seu mundo interior, de você buscar a sua sabedoria espiritual superior e também se reservar mais. Talvez você esteja falando demais ou se expondo demais ou falando para quem não deve, na hora errada. A carta dos livros sempre pede um pouco de reserva, observa mais, você está no caminho certo, as coisas tendem a acontecer de uma maneira positiva, mas ainda é um momento de avaliação, de reavaliação, de espera e de encontro com essa sabedoria no seu mundo interior. Tá certo? Acho que essa carta é uma carta bonita, interessante, porque fala de bons caminhos para o nosso futuro, desde que a gente saiba encontrar a paz interior e a sabedoria, o nosso autoconhecimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você realmente gostou, deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo com as pessoas queridas, se inscreva, se você ainda não está inscrito na nossa comunidade, clica aqui no sininho, isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e expandir. E se você tem vontade de entrar em contato comigo, meu site, andreamantovani.com.br, o WhatsApp do escritório, do consultório, também estão aqui na descrição do vídeo, entre contato, marque sua consulta por videochamada ou adquira sua consulta pelo e-mail ou para o WhatsApp, tá bom? Um grande beijo, uma excelente semana e não percam, já já vai ter aqui o vídeo das previsões da semana. Tchau, tchau.